Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, desconto para comprar um carro novo popular? Será, atenção aqui, você, alguém da família, algum amigo que está pensando agora em comprar um carro novo popular, estão falando que está com desconto, que está mais barato, embora a gente saiba aí que o preço de um carro popular no Brasil, no mínimo 69 mil reais, acho que é um quid da Renault, então nós sabemos que ainda é muito difícil para o brasileiro, o brasileiro que está batalhando para pagar suas contas, enfim, ainda é difícil, a gente fala que barato, ficou mais barato, mas não, de fato não é barato. Agora, o seu carro, atenção em mim, ele pode ficar mais caro do que você está imaginando, ele pode ficar mais caro do que você viu para comprar, e eu vou te contar tudo aqui nesse vídeo, fique até o final para que você saiba algo muito importante para comprar carro agora. Vamos falar do cenário, o que aconteceu? Coloca para mim na tela essa imagem dessa notícia, Renan. Coloca para mim na tela essa notícia. MP destina mais 300 milhões para programa de compra de veículos com desconto. Então o governo falou o seguinte, olha, na medida 1175 é uma medida provisória, falou o seguinte, nós vamos destinar 500 milhões aí para as montadoras, para quê? Para que fique mais barato o carro novo popular, para que as montadoras consigam produzir mais carros, consigam de fato vender os carros novos aí populares, mais baratos. Agora tem, agora saiu essa notícia da medida 1178, tem algo que você precisa saber, a medida provisória 1175, que agora teve esse adicional aqui, pelo que eu entendi, 300 milhões para, né, que vem do governo, tem regras na hora de comprar o seu carro, e é isso que eu quero que você entenda, nós vamos falar disso aqui. Quando você for na loja, veja, existe um termo ali de aceite, ok? Cuidado aqui porque é nessa hora que o pessoal não lê, o pessoal vai lá, não lê, não quer saber e vai assinando, ah, vou comprar meu carro novo popular, tá mais barato, tá com desconto, tá com promoção, porque o brasileiro gosta dessa palavrinha, mas esquece de ver o termo de aceite ali. Então atenção aqui, comprei meu carro, assinei o termo de aceite, opa, você já tá por dentro, você já sabe que tem essas condições. E o que que isso quer dizer, atenção em mim, veja, se você for lá e o seu carro, né, na hora do faturamento, não é a hora que você vê, é a hora que o carro chega, tá legal? Vai lá e me te anota do seu carro. Se essa medida estiver valendo, ou seja, se estiver em vigor, esse, que fique adicional aqui, tiver ainda esses 500 milhões de teto para as montadoras gastarem, ok, se passou desse dinheiro, que agora o governo federal deu mais 300 milhões, você está de fora do desconto, tá gente, você vai ter que pagar um X a mais na hora de ver o carro, você fala, opa, eu assinei aqui o termo, né, não li direito, tá aí a pegadinha, tome bastante cuidado, se o seu carro na hora de faturar não seguir essas condições do termo de aceite, você pode pagar até mais caro no carro. E se, ah, eu não quero mais, eu desisti ou não sabia disso, você pode desistir, mas você tem uma multa para pagar. Então, pessoal, não é só o fato de ir lá ver, ah, o carro está mais barato, o carro está popular, o novo aqui eu vou comprar, está com desconto, porque não, porque você tem que ver o porquê. Carol, mas é muito dinheiro, nossa, não vai acabar nunca, imagina, 500 milhões, para os montadores agora, 300 milhões, não sei de onde que o governo está tirando esse dinheiro. Coloca aí, segue o fio, olha essa notícia, entre 6 de junho, essa terça-feira que passou, 20 de junho, somente as pessoas físicas puderam participar do programa do governo para desconto em carros populares, e a adesão foi forte. Nos primeiros 10 dias, 64% dos 500 milhões destinados foram consumidos, volta pra cá. Quer dizer, 10 dias foi o suficiente para eles baterem 70% desses 500 milhões. Ah, Carol, mas agora tem uma nova medida que dá mais 300 milhões. Pessoal, vai chegar uma hora que vai esgotar esse dinheiro. As montadoras vão pegar esse dinheiro, vão utilizar um benefício. Aí você me responde se é um benefício para a montadora ou um benefício para o povo, né? E vai chegar uma hora que bate o teto. E aí, você, meu amigo, minha amiga, veja esse termo de aceite. Mas, Carol, você está perdendo um vídeo para falar disso? Sim, porque eu penso no seu bolso. Eu penso na sua compra, na sua maneira de assinar os contratos. Porque tem gente ainda que compra o carro, enfim, o caminhão, porque serve para caminhão, e assina lá, mas não olha. Não vê o que está assinando ali naquelas letrinhas baixas, sabe? Aí, cuidado, porque se esgotar, se passar o teto, se não tiver em vigor essa medida, você pode tomar uma bela de uma porrada na hora que você for pagar o teu carro. Pode estar mais caro, sem um desconto. Se não tiver o teto, como é que vai fazer? A desculpa vai vir aí. Agora, a pergunta que fica no ar é... Essa é a minha opinião. Por que raios que o governo não pega esses 500 milhões, na minha opinião, seria melhor pegar esses 500 milhões e investir de fato em política social? Exemplo, principalmente nesse vídeo que a gente está falando. Investir em metrô, trem. Então, pessoal, será... Aí você vai dar a sua opinião aqui no vídeo. Será que foi uma boa atitude do governo isso de emprestar esse dinheiro para as montadoras? Ou será que seria mais interessante essa MP de fato fazer investimentos diretos no metrô, no trem, enfim, para o povo brasileiro? Mas a questão toda é... Eu vim aqui abrir seus olhos. Tome muito cuidado, porque o seu carro pode sair mais caro do que você imaginou. E aí? Esse vídeo é útil para você? Faz sentido? Você que estava pensando em comprar um carro novo, popular, com desconto, barato, que não é barato, na verdade, faz sentido você prestar atenção nesse termo de aceite? Tome muito cuidado. A partir de hoje, quando você for comprar qualquer coisa, seja um carro novo, seja uma... Você vai assinar com segurança. Leia, releia, enfim. Cuidado com as ciladas, com as pegadinhas que você pode passar por aí. Depois que assinou, não tem mais o que fazer. Tá legal, pessoal? Por hoje é só, né, Renan? Eu trouxe essa informação que é importante para o pessoal saber, né? O pessoal vai assinar, vai comprar um carro, são ativos grandes, sem saber o que pode acontecer. É seu dinheiro. E não é pouco dinheiro, tá? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Tá legal, meu amor? Então, faz ali a lição de casa, dá uma balanceada, vale a pena, não vale, e bota isso na sua cabeça, bota isso na sua mente. Não existe almoço de graça. Isso é fato. Tá certo, meus amores? Hoje o vídeo foi para isso, para essa informação muito importante. Um beijo de luz, voa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.